Oi gente, sou o Renato Roseno, deputado estadual do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu queria aqui nesse vídeo também registrar o meu apoio e solidariedade aos servidores e servidoras, docentes do Instituto Federal de Educação do Estado do Ceará, que estão lutando pelo direito à vida. Nessa pandemia, se tem uma certeza que todos nós podemos, mais que nunca, afirmar é a importância do serviço público, da política pública. A de saúde, por óbvio, que salvou milhões de pessoas e continua salvando, através da atenção e da imunização, a política pública de assistência social, sobretudo aqueles e aquelas em maior situação de vulnerabilidade, e a política pública de educação. Milhões de professores da educação básica, bem como da educação superior, tiveram que, em curtíssimo espaço de tempo, fazer das suas casas o seu local de trabalho, sem apoio, sem logística, sem equipamentação. Por isso mesmo é tão importante a gente manter ainda os cuidados relativos à pandemia. O que os docentes e servidores estão reivindicando é a possibilidade de manter a vida, de manter a saúde, de não contaminar as pessoas em situação de risco e, sobretudo, ter mais cuidado consigo e com os seus. Por isso eu queria aqui dar o meu apoio aos servidores e servidoras, ao seu sindicato, aos docentes, a todos aqueles que sabemos que a pandemia não acabou. Por isso mesmo que as atividades letivas em várias partes do país não voltaram ao presencial ainda. Então eu queria aqui também registrar a minha concordância com os companheiros e companheiras do IFCN.